Rosileide tem medo de esperar o ônibus embaixo do ponto de concreto, mas para correr do sol quente não tem outra opção. Melhor com ele, mas se ele estivesse em bons estados seria melhor. Qual é o maior medo que tem? Ah, dele cair, né? Em cima da gente. O ponto em que ela e a Juliana pegam o ônibus fica no setor Alto da Glória, em Goiânia, e tem algumas rachaduras visíveis, na cobertura e no pilar que sustenta a estrutura. Deveria ter mais cuidado, arrumar uma proteção para o ponto, para não acontecer dele cair. Tenho medo, não vou mentir não. É comum encontrar pontos danificados pela capital e região metropolitana. Na última terça-feira, um acidente provocou a queda de um ponto de ônibus de concreto no setor Celina Park, em Goiânia. Reparem que no momento da batida, não tinha ninguém esperando o ônibus. Apenas uma moça estava de passagem e por muito pouco não foi atingida. Foi um susto muito grande. No momento eu achei que o motorista tinha passado mal. Eu não sabia o que falar, mas na minha cabeça era falar, você está louco? Ou o que está acontecendo? Aí quando eu vi, o motorista desceu do ônibus, ele não estava passando mal. Foi muita mão de Deus me colocando, dando passos para trás. Porque no natural, alguém ia para a esquerda, mas não passos para trás. E tudo isso ter acontecido e no dia seguinte era aniversário do meu pai. Então o maior presente do meu pai foi eu estar viva. Para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, independente se o abrigo é de concreto ou ferro, o que vai garantir a segurança do usuário do transporte coletivo é a manutenção. No caso que a gente viu lá em Aparecida de Goiânia, estava um pouco degradado e teve um terceiro que fez um pêndulo nele. Então assim, não foi pela estrutura em si, foi às vezes por falta de manutenção que estava ocasionando, igual a gente viu em alguns pontos na cidade. Na Avenida Goiás mesmo, aqueles pontos lá aparecendo na estrutura metálica. Então assim, se realmente a prefeitura não fizer uma intervenção e não cuidar, realmente eles podem vir a desabar. O CREA é um órgão que fiscaliza o profissional e por isso não tem poder de fiscalização em relação aos pontos de ônibus, exceto se a estrutura estiver passando por reforma ou se teve uma obra recente acompanhada por um engenheiro. Apesar disso, o Conselho se colocou à disposição para ajudar. Igual acontecemos aí, fizemos uma parceria com o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, e a PUC Goiás, quando nós fizemos aí um relatório de várias pontes e viadutos do nosso estado. A intenção do CREA Goiás é sempre ajudar o poder público, porque às vezes não tem braços igual o CREA Goiás tem nos 246 municípios do nosso estado.